Olá pessoal, meu nome é Luana e este é meu primeiro vídeo da minha vídeo aula de introdução ao cálculo. Com qualquer introdução, o objetivo é fazer você se interessar pelo assunto e assim despertar o seu desejo de aprender e de dominar essa ferramenta que é tão importante para a nossa sociedade. Nós vamos ver porquê e como. Bom, todos podemos fazer uma comparação entre as diferentes épocas que a humanidade vem atravessando. É notável o progresso que nós temos alcançado nesses últimos séculos, na produção industrial, na agricultura, a velocidade impressionante com que nós podemos nos comunicar. Tudo isso nós devemos ao avanço de diversas ciências. Por exemplo, a física e a astronomia, das engenharias, da química, da geologia e da biologia. E grande parte desses avanços nós estamos devendo ao ramo da matemática conhecido como cálculo integral e diferencial. Se você aprofundar os seus estudos em cálculo, você será capaz de responder as as seguintes perguntas. Com qual velocidade um foguete deve ser disparado de modo que ele não volte à Terra? Ou, qual é o raio do menor disco circular que cobre todo o triângulo exósceles de perímetro L? Que volume de material é removido de uma esfera de raio R2 se for atravessada por um orifício cilíndrico de raio R e cujo eixo passa pelo centro da esfera? Se uma cultura de bactérias cresce proporcionalmente a cada instante e se a população duplica ao fim de uma hora, quantos indivíduos existirão ao final de duas horas? Se uma força de 10 quilos faz esticar um metro de corda elástica, qual o trabalho necessário para esticar a corda de quatro metros? A novidade que o cálculo traz é que qualquer problema desse pode ser explicado com uma solução que envolve basicamente dois problemas fundamentais do cálculo. e que essas duas soluções podem explicar grande parte dos problemas que podem ter um modelamento matemático e que uma solução ótima seja desejada. Então, nós vamos agora ver quais são esses dois problemas que existem e a sua estrutura que, por sinal, é uma estrutura de natureza geométrica. Tudo bem? Vamos tentar fazer uma descrição simples desses problemas. Vamos considerar uma linha horizontal que poderia muito bem ser o eixo x do plano cartesiano. Tudo bem? E nós vamos considerar uma curva C desenhada acima acima dessa linha horizontal. Tudo bem? Vamos considerar um limite Vamos considerar agora um limite dessa curva. Esse limite vai ser ditado por essas linhas azuis aqui, linhas verticais. e entre essas linhas que são paralelas entre si, nós vamos sombrear aqui a área entre a curva C e a linha horizontal x. vai sombriando, sombriando, sombriando. na caneta Na caneta você faz mais rápido. Tudo bem? Agora, vamos considerar a porção sombriada que tem a base horizontal entre esses segmentos paralelos. O primeiro problema fundamental do cálculo consiste em descobrir um número que represente a área desta região sombreada. E a seguir, nós vamos considerar uma linha tangente sendo desenhada. Tangente à curva C. Vamos imaginar que esta linha está tangente a esta curva. E nós vamos tentar descobrir qual seria o ângulo de inclinação dessa curva. Ao fazermos isso... Ao fazermos isso... Número de inclinação θ. Ao fazermos isso, nós vamos estar resolvendo o segundo problema fundamental do cálculo, que é encontrar um número que represente a inclinação desta linha. Todos aqueles problemas que eu citei para vocês ainda há pouco podem ser resolvidos, considerando esses dois problemas fundamentais. E você tem uma porção de outros exercícios que só vão testar se você entendeu ou não os problemas fundamentais dessa disciplina. Então, sabendo disso, nós vamos formular aqui um pequeno conceito de cálculo. Vamos dizer que ele é a parte da matemática que se ocupa das soluções precisas desses problemas especiais, que é de encontrar a área da região sombreada acima da linha horizontal e abaixo da curva C, ou qualquer outra curva, né? E a inclinação da reta tangente. O estudo de cálculo vai requerer que a gente tenha uma certa base matemática, principalmente no que diz respeito às funções. e depois nós temos que entender o que é uma função. Quais os tipos de função saber resolver. E nós temos que conhecer também o limite dessas funções. Como encontrar os limites dessas funções quando essa função tende ao valor, principalmente quando essa função tende a zero. A partir daí, nós vamos poder entender os conceitos de derivada, tudo bem? De derivada. E nós vamos, a partir do conceito de derivada, que tem a ver com a inclinação da reta tangente, e entender o conceito de integração. E quando nós entendermos a integração, nós vamos estar fechando um ciclo. E nós vamos estar entendendo o cálculo diferencial. Meus amigos, eu espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. E se você está desejando assistência técnica em trabalhos escolares, acadêmicos, ou desejando um material personalizado de estudo, você pode entrar em contato com este e-mail aqui. Não se esqueça de deixar o seu like ou dislike, se você tiver vontade. faça também o seu comentário. Tá bom? Muito obrigada. Aguardem a segunda parte. E bons estudos. Tchau. 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 Tchau.